O prêmio Fonarte Grande Otelo está com inscrições abertas até 4 de janeiro do ano que vem. Serão contemplados 33 projetos nas áreas de artes visuais, circo, dança, música, teatro e preservação da memória. Podem concorrer artistas, produtores culturais e instituições privadas que comprovem experiência no desenvolvimento de atividades artísticas dentro e fora do Brasil. Todos os detalhes estão no site da Fonarte.